Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma roça do Parreiral que ela já está no seu segundo ano Nós podemos notar que já tem muitos galhos secos Embora ela tenha tido uma boa produção, a maracurria do segundo ano não tem a mesma qualidade Que uma maracurria nova do primeiro ano Como eu falei no vídeo do Parreiral Que eu mostrei como é que funciona o Parreiral Aqui você vai notar que o Parreiral, só fazem trocar o Parreiral Olha aqui, não é irrigada Diferentemente da outra lavoura Outras lavouras que a gente vê, ela não é irrigada, que está com uma boa safra Pra uma roça de segundo ano está muito boa, muito boa mesmo Agora o produtor vai colher nessa safra aqui Dificilmente ele vai colocar uma segunda Ele vai agora eliminar essa roça E fazer uma nova roça Percebemos aqui no sul, Santa Catarina Um problema Que é devido ao excesso de umidade Eles aqui tem incidência muito grande de bactérias e fungos Muito grande mesmo Outras pragas aqui Não identifiquei grandes problemas Esse ano, em 2017 Estou vendo o pessoal reclamar de uma mosquinha branca Mas não chega a ser bem uma praga A maior praga pra eles que eu noto aqui é o clima Estava conversando com um produtor Ele me comentando que Eles tiveram muito problema com a chuva Que eles passavam a mão na flor, planizavam E acabavam chovendo e perdiam todo o trabalho Praga em si não vejo grandes problemas Vejo o problema deles aqui é o clima Você vê que eles não fazem compromisso com Com irrigação É só chuva Aí quando vem chuva demais atrapalha Quando vem chuva de menos atrapalha De vez em quando vem uns ventos atrapalha Ali você pode notar que o vento aqui chega a atrapalhar muito Por isso que eles fazem aquela Tá vendo aqueles capinhos ali ó Eles fazem a barreira pra quebrar o vento Aqui é o maracujá de Santa Catarina Se gostou, curte aí e se inscreva no canal Um abraço e até mais Um abraço e até mais